Nós estamos aqui no município de Confresa, um dos municípios com o maior número de assentados do Brasil e olá, se não do mundo. Estamos falando aqui com o Orrônio Condon, que é o prefeito municipal. Desde já agradecemos aqui a sua participação, é um prefeito comprometido com a agricultura familiar. E aqui hoje, nesta abertura com o MPAER, foram feitos alguns compromissos. Prefeito, primeiro obrigado, peço a sua dedicação. E qual a nossa perspectiva de que a agricultura familiar aqui de Confresa possa ter uma assistência de qualidade, uma parceria entre o município, o Estado e a União? A perspectiva é a ação. Quando fala em ação, é estruturando a Secretaria de Agricultura, porque a Secretaria de Agricultura tem os técnicos compatíveis para representar esse município, que é pela dimensão em torno de 5 mil assentados, com parceria com a MPAER, que também tem os técnicos altamente capacitados, e envolver a toda a comunidade rural, a sociedade em si, nos projetos. Os projetos que já estão acontecendo e que são de sucesso, a acumulação, a bacia leiteira, como as demais cadeias alimentares. Então, nesse sentido, e fortalecer também a agricultura familiar, no sentido da prefeitura comprar a merenda escolar, o que for necessário, que seja da agricultura familiar. Dessa forma, economicamente, essas pessoas, essas poças, que aqui hoje, nossas terras, e ainda do INCRA, não temos a regulação fundiária. O município vai ganhar, ganha muito, porque com essa produção, esse dinheiro vai circular dentro do município. É uma grande empresa adormecida, agricultura familiar, com todo esse amparato, técnicos e parceria com os órgãos competentes. Essa empresa, para ter certeza que vai ter uma vida muito mais que ela já vinha acontecendo, e com a presa, vai se tornar referência, e com certeza o município vai ganhar com tudo isso. É, prefeito, lá agora foi aprovada uma MP, que vai facilitar a legalização, quem está em cima do seu loto, em cima do seu terreno. Essa MP foi aprovada semana passada. Isso eu acredito que também vai contribuir aqui com o desenvolvimento do município? Sim, com certeza, porque o SMP foi a medida provisória, que foi passar agora, é lei, né? A regulização vai facilitar a regulização fundiária. Você tem uma ideia, aqui em Confresa, tem mais de 5.600 e poucos quilômetros de estradas, 1.700 e poucas pontes. Então, tudo depende da prefeitura, fazer boas estradas, as pontes, para tirar alunos, para tirar suas mercadorias que os pequenos produtores produzem. E sem a regularização, não tem como cobrar os encargos provenientes que a lei favorece. E isso dificulta muito o município, devido a essa extensão, todas as condições para esse agricultor que é necessário para eles. Mas essa lei agora, vamos potencializar isso muito. Vamos ter uma equipe com parceria com o INCRA, para a regulização fundiária. E eu tenho certeza que daqui 4 anos, Confresa será outra, na regulização fundiária, com parceria com o pequeno agricultor. Enfim, o objetivo maior é servir, e servir com qualidade. E é dessa forma que todos os órgãos, tanto do Estado quanto do município, estão em prol da agricultura. Nasceu aqui um entendimento, onde a prefeitura vai doar o terreno, o projeto, e o Estado, o material, e viabilizar a mão de obra, para que nós possamos ter aqui a Casa do Agricultor, por ser atendida pelo Estado, pelo município, com qualidade? Sim. Quando foi um desafio, né? Nosso presidente Lair, junto com você, Paulinho, que é um sucesso aí, Gauchinho. Então, o desafio é esse, porque a nossa cidade, sendo a capital e da reforma agrária, distante dos grandes centros, e temos uma cidade que mais cresce dentro do Estado. Então, por que não ter uma sede regional, e essa sede regional, junto com a Secretaria de Agricultura, junto com as associações dos pequenos agricultores, enfim, então a prefeitura vai dar esse suporte em relação ao terreno, também no projeto, é um compromisso. Hoje, a prefeitura existe uma equipe de engenharia, hoje nós temos três engenheiros capacitados, eu vou pedir que o mais breve possível seja feito um projeto dinâmico, um projeto que atende as nossas necessidades, e vai ser exemplo para o Mato Grosso, e não porque para o Brasil. Porque já é exemplo na pequena agricultura familiar, então, nessa parceria também vai ser exemplo. Bom, aqui um belo exemplo aqui para os demais municípios, que nós podemos ter lá em Paelo, em Ideia, a Secretaria Municipal, Meio Ambiente, todos para atender a agricultura familiar. Então, parabéns, prefeito. E esse exemplo, eu acho que ele vai servir para os demais municípios de Mato Grosso. É, é bom quando é exemplo, né? Então, vamos fazer o melhor possível, e essa parceria já começou a dar certo, e vai dar certo ainda mais, e a sociedade vai estar ganhando com isso. Obrigado. Obrigado.